Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo agora, o vídeo de hoje é um FD, fico sem debate, anime e sessão especial de domingo, e é um filme, é um longa. Eu ia ver One Piece Red, que eu tô devendo, só que eu peguei do fansuber aqui do One Piece X, mas eu achei o áudio ruim, assim, meio complicado, aí eu pensei, deixa pra lá, aí eu dropei no meio o filme, esperar ser uma qualidade melhor de Blu-ray, não sei, com legenda, e aí eu passei pro próximo anime que eu queria fazer, que era o anime da Netflix, que fazia par com o anterior que eu fiz, que era aquele Bubble, né, das bolhas. Esse anime é o anterior ao Bubble, e o nome dele é em japonês. Cider no Yoni Kotobaga Wakiagaru. Pra tradução em inglês ficaria Words, Bubble, Up Like, Soda Pop. E pra português, palavras que borbulham alguma coisa assim, se eu dar uma olhada aqui no português, que eu esqueci o nome do filme. Ah, tá aqui nesse HD. Palavras que borbulham como refrigerante, tá? Então esse seria o nome em português, que é a tradução na Netflix pra português. É um título que eu particularmente achei infantil inicialmente, então eu tive um preconceito com o anime por causa do título, por causa do título em português, na verdade. Eu cheguei a ver esse anime parcialmente, que eu levei ele pra ver com os alunos em 2021 ainda. Numa sala lá em 2021, não deu pra terminar, porque a aula era menor do que o filme. Eu não lembro até que parte eu tinha visto, mas era uma aula só, uma coisa assim, ou os alunos não queriam ver. Os alunos não ligam pra filme no ensino médio, eles menosprezam qualquer tipo de audiovisual que você passa na sala de aula geralmente. Na maioria, né? Não tem minorias que vêm. E não dá certo. Daí nesse aqui eu não vi inteiro, aí eu vi dublado. E dublado é horrível, porque fica mais infantil. Então eu tive um bloqueio com o anime no sentido dele ser um título muito caloroso, digamos assim. Tipo, outro bloqueio com o anime que a dublagem dele é uma dublagem normal, brasileira, né? BR, normal, assim, mas infantiliza o anime e vendo no original é muito melhor. Mas muito melhor. Muito, muito melhor. E aí, eu gosto muito mais no original. E aí eu tive esses bloqueios iniciais. Mas a arte do anime me encantou bastante desde a primeira vez. É um anime muito colorido, muito neon, né? Neon positivo, no sentido de ser... Tem uma direção que tem movimentos fluidos e um fundo estático também. Um fundo muito bem feito. Esse fundo de panorama, ele tem uma arte mais paralisada, em geral. Ele é bem... Tem uma dicotomia interessante. Uma arte menos fluida ao fundo e uma coloração vibrante à frente, né? Na paleta principal primária de movimentos dos personagens e tal. E esse anime, ele tem um... Bom, falando mais da animação, ele tem essa fluidez muito boa. Esse orçamento muito bom, é muito bem orçado. E eu gostei muito da estética do anime, inicialmente, né? Eu achei bonito. Só que como eu falei, tive um bloqueio com a dublagem brasileira. E um bloqueio com o título brasileiro. Aí, vendo agora, novamente, depois de mais de um ano... Mais de um ano, abandonado o anime. E gravando a tela pra vocês, pegando uma list dele também. Eu voltei pro anime e achei o anime muito... Muito bom. Assim... Eu gostei muito desse anime. Eu falei mal do Bubble, né? Que é o anime que eu fiz da review anterior. Que era um anime muito comercial. Esse anime é um anime extremamente comercial. Mas ele é um comercial bem feito. Primeiramente, elogiar o diretor dele. Que é esse cara aqui. Ele trabalha em projetos interessantes. Como o Shigatsu no Lá. Shigatsu no Kimi no Uso. Com o Kuro Connect. O Kuchik 9. Até o Faretelho trabalhou um pouco. Alguns animes interessantes, sabe? Tem um storyboard e tal. Entre outras coisas. Ele trabalha em animes bons, tá? Então, é um cara que tem já uma mão funcional, eu diria. Em relação a animes. E esse anime aqui, ele é a adaptação desse... Anônimo, né? Com o mesmo nome. E eu acho que é lançado como storyboard. Ou como uma espécie de roteiro. Que é um anime de 2021. Tá, beleza. Mas tem uma base dele. Que é um mangá de três volumes. Que é de 2019 até 2021. É lançado junto, tá? Lançado junto com o filme. Tipo um esquema de... Ah, vamos fazer... É, uma história. Vamos fazer uma história multifacetada com várias mídias. Aí tem a mídia do mangá. A mídia da novel. Que é de 2020. E a mídia do filme. Que é de 2021. Então, são as três segmentos meio que concomitantes. Que dão origem ao filme. E é a mesma história, provavelmente. Tanto na novel de um volume e oito capítulos. Quanto no mangá de três volumes. E de quinze capítulos. Quanto no... Propriamente dito filme. Lançado em 2021. Mas tem a produção e tal, e tal, e tal. Então... Eu diria que andou junto, lado a lado, as três obras. A novel, o mangá e o filme, tá? Então não dá pra dizer que é um filme não original. Ele é original de fato. E ele dá essa... Essa tríade de abordagem. E vindo pro anime agora. A história do anime é bem legal e é bem tranquila. A história da Smile e do Cherry. Cherry é um apelido, né? Ele é Sakura o nome dele. Só que... Chamam ele de Cherry ou Sakura diminutivo. Fica um coisa de... Fica um apelido fofinho que é Cerejinha, né? Em português fica como Cereja. E em inglês também é Cherry, Cereja. Mas no japonês ele não é bem Cereja. Ele é... Sacurazinha. Algumas coisas assim. É um apelido diminutivo fofinho do nome dele. E a Smile é apelido também da menininha aqui. Que eu não sei o nome. Eu não sei se tem o nome oficial dela aqui. Não, eles usam o nome em inglês mesmo. Então chamando o nome em inglês mesmo, Smile e Cherry. Não faz mal. Mas não é o... Não lembro se são o nome oficial deles, tá? Entre outros personagens. Como a Jury, que é amiga da Smile. Como o Beaver, que é amigo do Cherry. O Japão, que é o apelido dele, que é amigo do Cherry também. O apelido dele é Japão, japonês. A Mari também é amiga da Smile. E os personagens secundários aqui, como as mães e pais da galera, né? E o vôzinho Fujiyama. O vôzinho Fujiyama é essencial, tá? É essencial. E é um personagem que é o Tough Boy, né? Que é o neto do Fujiyama. O Tough Boy é o garoto durão. O garoto é... É... Meio que Yankee, né? Ele é um tipo... Delinquente, por assim dizer. Entre aspas. Mas... Os secundários não são importantes no anime, tá? Mas... São bem feitos, tá? Os personagens secundários são bem desenvolvidos e bem aplicados. Tem uma utilização muito pertinente. Eu acho muito boa mesmo a utilização dos secundários nesse anime. Mais história em geral. Temos o Sherry, que é um menino mais tímido, que trabalha num abrigo... Abrigo não, né? Não é bem asilo, né? Ele é um tipo de centro de recriação de idosos. E nesse centro de recriação de idosos, ele tá ali... Suprindo a mãe dele. A mãe dele tá com problema nas costas. A mãe dele, se eu não me engano, é a Maria. Ela tem problema nas costas. Ela tirou umas férias. O filho dela tá ali dando suporte. No lugar dela. E aí, ele tem problema com barulhos altos. Ele anda com fã de ouvido. Ele não gosta de barulhos altos. E o Sherry, ele também é um poeta. Ele faz haikai. E é muito bom em haikai. Muito, muito bom mesmo, assim. Ele é um baita de um compositor de poesia japonesa. E aí, ele tá vivendo a vida dele ali de boas e tranquilo. Com o seu dicionário de haikai e a sua vidinha tranquila. Por outro lado, ela tem a Smile. A Smile é uma menina que ela é tipo youtuber, streamer. Se ela é de alguma coisa. É streamer, né? Ela faz streamer, mas ao mesmo tempo é estudante ou alguma coisa do gênero. E ela tem dentes protuberantes. Os dois dentes da frente, né? O dentes é tipo de coelho, né? Os dentes mais... Eu não sei o nome dos dentes. Mas enfim, são protuberantes. Tipo a Mônica, né? E a Smile, ela é uma criança muito feliz. Muito sorridente. Sempre foi uma garota muito sei lá o quê. Mas entrou na fase da adolescência e entrou em negação, autonegação. Nega absolutamente sua aparência. Nega absolutamente os seus dentes. E usa aparelho pra tentar corrigir e tal. E põe uma máscara pra esconder o rosto, né? Ela esconde o rosto com uma máscara. Isso antes da pandemia de Covid, eu acho, né? O filme, então... Ou junto à pandemia de Covid. Não, a máscara entrou em moda depois. Mas ela usa máscara pra esconder o rosto, né? Por causa da pandemia ou por causa do vírus. E a Smile, ela tem toda essa vibe colorida. De ser uma garota enérgica. Muito fofa. Muito gente boa. Só que... Ao mesmo tempo, é... Traumatizada com a própria aparência. E escondendo o rosto, né? Obviamente. E ela num... Num esquema ali de fazer streamer. De fazer as lives dela. Ela tá fazendo a live. Ela tromba com o Cherry no shopping. E ela meio que troca o celular com o Cherry. E depois ela vai buscar o celular dela. É... Com ele. Porque eles trocaram o celular um com o outro, né? Porque teve uma... Um esquema de ação. A cena de ação do shopping é muito interessante. Que é a cena do Beaver. Sendo um pirralho lazarento. Roubando um... Folder, alguma coisa assim. Duma... Idou. Por que ele rouba esse folder? Porque ele adapta o Japão. O Japão é fã de Idou e tals. E o Japão queria esse folder. E o Beaver vai lá e rouba. O Beaver também tá aprendendo japonês. Ele é um descendente de europeu com japonês. Ele é espanhol e japonês. Ele sabe falar, mas não sabe escrever. Ele usa os poemas do Cherry pra pichar na cidade. Ele fica pichando os poemas, os haikais do Cherry na cidade. É interessantíssimo, né? Os haikais, né? Com uma arte de rua. Uma arte suburbana, periférica. De um japonês híbrido, né? De um ralfo, né? Um metade e metade entre espanhol e japonês. Que é o Beaver aprendendo a escrever poesia, né? Aprendendo a escrever a língua japonesa. Interagindo com a Triad, né? Que são os amigos. Com o Cherry com o Japan. E naquele esquema ali de ensino médio. Se não me engano, já é ensino médio ainda. Não é um anime de escola. Então não foca nas aulas nem nada. Mas foca na relação. Principalmente dos protagonistas, né? Do seu contato afetivo, por assim dizer. E do romance entre o Cherry e a Smile. E da superação. Tanto do Cherry quanto da Smile. Da sua... Digamos... Da sua infância. Da sua ansiedade. Da sua autonegação. A abertura para o mundo dos dois personagens, por assim dizer. E eu amei esse anime esteticamente, né? Eu tinha falado que esteticamente ele é muito interessante. A paleta de direção, né? O modo... Não é uma paleta de cores, mas como a direção se desenvolve e desdobra. Muito interessante. Eu particularmente achei os arcos de personagens. Tanto do Cherry quanto da Smile. Quanto dos personagens secundários. E de suporte. Que são muito encadeados na história. Incríveis. E tem uma história secundária. Que é uma história de amor. Que é a história do velho. Que é o velho Fujiyama. Que é o vô do Tough Boy. O Tough Boy é meio secundário. Mas o velho é bem interessante. É bem central. A história de como ele conheceu a esposa dele. E a história de vida da esposa dele. Que era uma idol. Uma cantora. Que ela é a vó do Tough Boy, né? E como ele estava querendo ouvir a voz da esposa novamente. Que é uma esposa que já faleceu faz um bom tempo. Ele queria ouvir a voz da esposa. Porque era uma idol. E um disco que ele tinha perdido. Ele está buscando o disco em todo lugar da cidade. Ele é um velho meio já senil. Ele está meio senil. E aí tem o Cherry cuidando dele. Como um cuidador ali do centro de recriação dos idosos. Que tem várias atividades e tal para os idosos. E a Smile meio que ajudando por tabela. E entrando no círculo de amizade do Cherry. Por causa dessa troca de celular que ambos tiveram. E aí tem o afeto do Cherry com a Smile. Que é de fato um romance. E é muito bom o romance dos dois. É muito orgânico. Sabe? É muito tranquilo. Os haikais de um lado. A arte periférica colorida do Beaver de outro. O plot secundário do Fujiyama em relação à paixão da vida dele. Que é achar o disco. A aceitação da própria Smile em relação à sua aparência. A sua autoestima. A sua dignidade como é... Sei lá. Streamer também. Ela é muito famosa aliás como streamer. E a descoberta do sentimento dela com o Smile. Da Smile com o Cherry. Do Cherry com ela. Que é a Smile. O desenvolvimento do arco de personagens de ambos. De superação. O calor humano do cenário. Os haikais que são muito bons. São ótimos poemas que o Cherry vai fazendo. São muito bons mesmo. A comunidade entra com força também. Nesse cenário. E vai desenvolvendo tudo isso amarrando as pontas. E não tem ponta solta. Vai amarrando aqui. Vai amarrando ali. A história tem um roteiro. Uma coesão. Eu achei incrível. Ela é singela. Ela é pouco ambiciosa. É uma coisa... Feito para o público. É neon assim. É feito para massas. É feito para os consumidores. E ao mesmo tempo vai desenvolvendo essa singeleza. Essa honestidade do cenário. De arco de personagem carismático. E vai entregando tudo. E entrega de prato cheio assim. É muito bom cara. O anime é muito bom. Esse anime ele consegue ser extremamente competente em tudo. E por ser extremamente competente em tudo. E não é mediano. Não é um anime ó grande anime. É mediano. Mas é um mediano que vai brilhando sabe. Que vai polindo o cenário. E vai se tornando diamante. Esse é o mediano desse anime cara. E é muito caloroso. E tem um fim fenomenal. Porque é um fim catarse assim. De expressividade. E ao mesmo tempo inconclusivo. Mas é conclusivo e inconclusivo. Porque tem um conflito ali do Cherry ter que se mudar. E aí tem a relação dele com a Smile. Que fica meio abalada. E aí... Aí fica em aberto. Mas é um aberto positivo. Assim muito bom. De que tem esperança. Ele é um aberto. Um final aberto. Que dá pra você pensar. Cara. Fechou perfeitamente. Isso aqui é um baita fim. E tem os arcos secundários dos personagens. Como o Fujiyama principalmente. Que tem o arco finalizado. E os personagens secundários são legais. Mas não são tão desenvolvidos. Tirando o próprio Fujiyama mesmo. Que é o mais desenvolvido. E velho. É bom. Assim. É muito bom. É muito bom. E o Tough Boy. Que é esse cara aqui. Que é o neto do Fujiyama. Ele é... Ele tem uma paixão por uma atendente. Uma pessoa que trabalha na... Nessa... Centro de... É... Reabilitação. Não. De... Entretenimento. De pessoas mais velhas. Né? Não chega a ser um asilo. Tá? É tipo um... É uma creche. Mas o equivalente é uma creche. Onde as crianças vão lá pra ficar. Os velhos vão lá pra se interagir. Fazer artesanato. Coisa assim. Né? E também são cuidados pelas pessoas. Né? Que tão ali. Porque os velhos tem dificuldades em algumas coisas. Né? Porque são muito idosos. De todo modo. Essa... Esse anime. Eu esqueci o nome. É... O Cider no Yoni Kotobaga Wakiagaru. É muito bom. Esse diretor ele fez um bom trabalho. A parte de orçamento tá muito boa. O roteiro tá muito bom. Tá muito bem desenvolvido. O... É muito bem feito. A interação é muito boa também. E os arcos de protagonismo e de desfecho do relacionamento. E desfecho de superação dos personagens. De ambos os personagens também é muito bom. E muito redondo. Tá? É um anime que tem cenas de ações, assim, expositivas. Pequenas cenas de ação. Bem consolidadas também. Muito bem animadas. É... E... Cara... Paga o pau. Paga o pau. Eu... Eu vi esse anime da primeira vez e falei... Isso é uma merda. Eu tive preconceito com a dublagem. Eu tive preconceito com o título. Depois eu vi o anime no original, né? Com a dublagem japonesa. É... E prestando atenção, né? Já tinha... Já tava apaixonada pela arte. Mas prestando bastante atenção em vários elementos internos da obra. E o negócio... O príncipe... O negócio simplesmente muito bom, cara. O negócio é muito fechado. Muito inteiro. Muito íntegro. Muito... É... Funcional em todos os sentidos. E entrega um resultado, assim... Sensacional pra um anime que é mercadológico, cara. Sensacional. Esse anime aqui, ele me... Me fez calar a boca, tá? Me fez dobrar o joelho. Porque... Eu tava com... Pensando que era um anime vazio. Que é um anime descartável. É genérico. Mas não. Ele tem uma mensagem. Ele tem um conteúdo. Ele tem uma superação. Ele tem uma narrativa. Uma identidade. É... Uma atmosfera muito boa. E tudo isso consolida... Em 100%... A... O final do negócio. O que também... É muito respeitoso. É muito digno. E é muito consistente. Então... Não tem como dar um... Parabéns pra esse anime. Que realmente me surpreendeu demais. Essa aqui. Acho que eu vou usar essa. Roubar a capa do Night. Se possível. Pra usar de chart. É... Me... Me foi muito... É... Não vai dar pra usar. Nada assim. Me foi muito... Foi muito sorte. Sabe? Foi muito... Foi muito... Foi... Não achado. Mas foi... Uma... Uma reconciliação com o anime que eu vi. E tive um pouco de reiterismo. Tá? Eu me reconciliei comigo mesmo vendo o anime. E eu fiquei muito feliz por ter animes assim. Recentíssimos. E extremamente mercadológicos. Com uma qualidade tão grande. Sim. Eu achei o anime redondo demais. Tão redondo que me deixou se surpreendido. Surpreso mesmo. Eu... Respeitei. Respeitei ao extremo. Então é isso. Ao contrário de Bubble. Que eu achei vazio e genérico. Esse anime é o contrário. É bem... Bem diferente. Ele mantém a mesma estrutura mercadológica. Mas ele é... Bem feito. Bem feito em todos os sentidos. Tá? Então recomendo demais esse anime pra vocês. E até a próxima pessoas. A gente se vê por aí. Com mais review de filme e de anime. E obrigado pela presença. E falows. Até mais galera.